Eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Está fazendo falta seu corpo no meu Eu estou com saudade do sorriso teu Até nossas brigas nunca te for Como me faz falta o seu mau humor A nossa casinha e a sala de estar Nossa brincadeira depois do jantar Mas perder você, isso me doeu Eu não posso aceitar que nosso amor morreu Eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Está fazendo falta seu corpo no meu Eu estou com saudade do sorriso teu Até nossas brigas pouca que for Como me faz falta o seu mau humor A nossa casinha e a sala de estar Nossas brincadeira depois do jantar Mas perder você, isso me doeu Eu não posso aceitar que nosso amor morreu Eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Mas é que eu não tô bem, eu não tô bem Sem o seu amor eu não sou ninguém Mais uma canção com a marca do Raqueiro Neto Vaz Raqueiro também tem sentimento Hoje está fazendo um ano que você se foi Pra não mais voltar Eu não pude te esquecer Fico perturbando o dono do bar A cada dose de uísque Sou surpreendido com a recordação E lá no subconsciente As lembranças suas viram ficção Lembro que você jurava Em nenhum momento me abandonar E hoje eu sou noite sem lua Sem os teus carinhos não vou suportar Me diga o que fazer com esse amor Se tudo que eu faço penso em você Já não sou dependente mais de mim Preciso de nós dois para viver Quero sentir teu corpo, teu abraço E outra vez provar os beijos teus Somos metamorfoses de um amor Que não morreu Hoje está fazendo um ano que você se foi Pra não mais voltar E eu não pude te esquecer Fico perturbando o dono do bar A cada dose de uísque Sou surpreendido com a recordação E lá no subconsciente As lembranças suas viram ficção Lembro que você jurava Em nenhum momento me abandonar E hoje eu sou noite sem lua Sem os teus carinhos não vou suportar Me diga o que fazer com esse amor Se tudo que eu faço penso em você Já não sou dependente mais de mim Preciso de nós dois para viver Quero sentir teu corpo, teu abraço E outra vez provar os beijos teus Somos metamorfoses de um amor Que não morreu Me diga o que fazer com esse amor Se tudo que eu faço penso em você Já não sou dependente mais de mim Preciso de nós dois para viver Quero sentir teu corpo, teu abraço E outra vez provar os beijos teus Somos metamorfoses de um amor Que não morreu Música 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 A falta de um amor machuca Eu tô correndo contra o tempo Estou travando uma disputa Brigando com os sentimentos Vou reprisando as lembranças Sentado aqui nessa mesa Me afogando na cachaça E completando com cerveja Vou beber, vou chorar E podem me filmar Que hoje eu estou de revoltar Vou beber, vou chorar Quem sabe ela vê nos vídeos Assim ela volta Vou beber, vou chorar Eu tô correndo contra o tempo Estou travando uma disputa Brigando com os sentimentos Vou reprisando as lembranças Sentado aqui nessa mesa Me afogando na cachaça E completando com cerveja Vou beber, vou chorar E podem me filmar Que hoje eu estou de revoltar Vou beber, vou chorar Quem sabe ela vê nos vídeos Assim ela volta Vou beber, vou chorar E podem me filmar E podem me filmar Que hoje eu estou de revoltar Vou beber, vou chorar Quem sabe ela vê nos vídeos Assim ela volta Testing, dar��, vou me filmar Que hoje eu estou de voo лагando, que hoje eu estou de governo Que hoje eu estou de 있�orar E pode ser um sexo Que hoje eu estou de sections Que hoje eu estou de Um beijo e um abraço, meu olha teu olhar A química perfeita não dá pra negar No primeiro encontro a chave virou O destino escreveu nossa história de amor Se existe um romance é você e eu O teu corpo vibrante se encaixou no meu Olhando a nós dois, dá pra perceber Duas almas que se unem em um só querer E o imenso amor que veio pra ficar Não tem a dúvida a gente nasceu pra se amar E o imenso amor que veio pra ficar Não tem a dúvida a gente nasceu pra se amar O nome da canção é Química Perfeita Mais um sucesso com a marca do vaqueiro, né? Um beijo e um abraço, meu olha teu olhar A química perfeita não dá pra negar No primeiro encontro a chave virou O destino escreveu nossa história de amor Se existe um romance é você e eu O teu corpo vibrante se encaixou no meu Olhando a nós dois, dá pra perceber Duas almas que se unem em um só querer E o imenso amor que veio pra ficar Não tem a dúvida a gente nasceu pra se amar E o imenso amor que veio pra ficar Não tem a dúvida a gente nasceu pra se amar Em nome de meu parceiro, Aniversa Produção Vou te misturar com o Raquel